É isso aí pessoal, Rogério Galvão aqui do site www.unicodono.com.br diretamente aqui do Auto Shopping Global. Vocês sabem, vocês que me acompanham nos canais do YouTube, Facebook, eu estou sempre em busca de grandes ofertas de veículos seminovos. E aqui no Auto Shopping Global eu gostaria de enaltecer, e sempre estou enaltecendo, a quantidade de ofertas, mais de 3 mil ofertas de veículos disponíveis. E além do mais, fugindo das questões, não só das ofertas, mas de toda a comodidade, todo o serviço de apoio ao usuário que você encontra aqui dentro do Auto Shopping. Financiamento, vistoria de veículos, mecânica, despachante, enfim, todo um serviço que vai te trazer tranquilidade na hora de você negociar. São 18 anos que o Shopping está aqui em Santo André, o melhor shopping de automóveis do Brasil. E eu quero te convidar aqui a conhecer todas essas ofertas. E venha conhecer também as opções de pagamento aqui do Auto Shopping Global. Eles sempre estão com parcelamentos facilitados, entradas facilitadas, tudo para beneficiar você, comprador de veículos seminovos. Legal? Venha conhecer o Auto Shopping, fazer um test drive nos veículos de alta qualidade. E ficamos por aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Música 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 Tchau, tchau.